Essas crenças e práticas defendidas pela Igreja Universal, elas são apoiadas pelos seus líderes, missionários, pastores, por um sistema de interpretação da Bíblia extremamente deficiente. Algumas características desse sistema de interpretação. Primeiro, a transposição das experiências religiosas dos personagens bíblicos para os dias atuais. Se Abraão teve um chamado de Deus para largar sua terra, sua parentela e receber uma promessa, significa que você pode receber a mesma coisa. Então, o Deus de Abraão é o mesmo Deus seu. Deus pode aparecer a você e você pode ter a mesma experiência de Abraão. Deus lhe fazer promessas de que vai lhe dar vitória, vai lhe dar bênçãos e tudo mais. Então, eles pegam a Bíblia como se fosse uma coleção de experiências religiosas que Deus pode fazer no dia de hoje. E se esquece de que há muita coisa na Bíblia que tinha um propósito histórico definido. O chamado de Abraão é único. Quem mais Deus chamou e prometeu na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, por exemplo. A experiência de Abraão foi única. Deus só fez uma vez. Só tem um homem que Deus chamou e com quem fez uma aliança, prometendo dar a ele uma terra e daquela terra sairia um povo de onde viria o Messias, o Salvador do mundo. Vocês acham que Deus fez isso com outras pessoas? Ou que Deus faz isso hoje com outras pessoas? É claro que não. Então, a Bíblia não é uma coleção de experiências religiosas que você pode dizer a Deus, eu quero sentir isso ou experimentar isso no dia de hoje. Você tem que ler a Bíblia no seu contexto histórico, no momento da história. A Bíblia registra os atos salvadores de Deus. E alguns desses atos, eles são irrepetitíveis. Eles não se repetem. Deus chamou a nação de Israel de tantas outras nações e disse, vocês são o meu povo. Com que outra nação Deus fez a mesma coisa? Depois de Israel? Com mais nenhuma. Então, há atos de Deus que não se repetem, que foram feitos em um determinado momento para construir a história da redenção. Mas não para a Igreja Universal. Por exemplo, eles acham que da mesma forma que Deus fez uma aliança com Noé, nós pudemos fazer também uma aliança com Deus. Assim como Josué cercou as muralhas de Jericó e ao som das trombetas essas muralhas caíram, assim nós pudemos cercar as muralhas das dificuldades e problemas e derrubar em nome de Jesus. Tem vídeos na internet de gente da Universal, na verdade, tem até do Agenoduc, o pessoal usando uma trombeta de plástico, cercando uma muralha de isopor e aí derrubando com os pés, não é? Para repetir, dramatizar e achar que com aquilo Deus está derrubando, cercando e derrubando todos os seus problemas. A vara que Moisés usou, tem até uma história interessante, um cidadão que foi para uma dessas reuniões e lá ele comprou o cajado de Moisés, que é pago, né? Comprou o cajado de Moisés. O que foi dito a ele é o seguinte, aonde você tocar com o cajado de Moisés, Deus vai lhe dar aquilo que você tocou. Ele saiu de lá satisfeito, saiu da igreja, do outro lado estava estacionado um carro do ano, ele chegou lá e deu uma cajadada no carro, o alarme explodiu, era do delegado de polícia, o cara foi preso com o vara e tudo, não é? Então, é esse tipo de coisa que é feito, não é? Querendo imitar, transpor para os dias de hoje, aquelas experiências que você encontra na Bíblia. O cajado de Jacó, os aventais de Paulo, né? Tudo, Paulo, teve uma época, lá em Atos, creio que é 19, Paulo em Éfeso, diz lá que as roupas de Paulo eram usadas para expelir demônios e curar doentes. Então, eles dizem, o Valdomiro Santiago usa um lenço, né? Cujo suor é supostamente, aquele lenço tem poderes miraculosos e tudo mais. Então, eles transpõem as experiências e os relatos bíblicos como sendo alguma coisa para hoje, esquecendo de ler a Bíblia no contexto e dentro da visão da história da redenção. Paulo era um apóstolo de Jesus Cristo, ungido por Deus para escrever a Escritura, lançar os fundamentos da igreja, portador da revelação de Deus a respeito do seu plano, e como apóstolo, juntamente com os doze, não há mais apóstolos hoje. Então, você não pode ignorar que muita coisa que aconteceu com Paulo era por conta do ministério de Paulo e da exclusividade de Paulo dentro desse plano, né? Assim como Salomão, estou dando exemplos aqui, assim como Salomão construiu um templo para ser local da habitação de Deus, Edmacedo construiu uma réplica desse templo, templo em São Paulo. E lá tem Levita, sacerdote, ele se apresenta como sumo sacerdote ou patriarca também. O que é que está de errado com esse tipo de interpretação da Bíblia? É que esquece, como eu disse, que Deus realizou muitos desses atos de uma vez para sempre, para nos ensinar uma lição, o princípio. Esses atos de Deus, alguns dos quais eu mencionei aqui, eles apontam para Cristo e para o Evangelho, eram tipos, eram figuras que se concretizaram em Jesus Cristo. A fé, ela não depende desses objetos, das imagens e de símbolos, mas segundo Paulo diz em Romanos 10, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, essa é uma segunda crítica que nós queremos oferecer, a hermenêutica, a interpretação da Igreja Universal. Então, gente, aqui eu vou parar porque já... Práticas judaicas, aqui o Templo de Salomão, não é? Eles, lá no Templo de Salomão que foi construído para 10 mil pessoas, tem Levita, tem sacerdote, sumo sacerdote que é o de Macedo, todos vestidos como judeus, o Templo é visto como casa de Deus, tem terapia do amor, jejum das causas impossíveis, alívio para a alma, cessão do descarrego, desencapetamento total. Lá no Templo de Salomão tem cópia do menorá, que é o candelabro, dos 10 mandamentos. Edir Macedo se veste como se fosse um rabino. Tudo isso é apenas uma tentativa de renovar a Igreja Universal e tirar todas estas coisas. Terminamos. Conclusão. Eu sei que a Igreja Presseferiana do Brasil não pode falar pelas outras igrejas, mas apenas citando, eu sou um pastor presseferiano, mas há cerca de 10 anos atrás a Igreja Presseferiana do Brasil declarou que no entendimento dela a Igreja Universal é uma seita. Não é uma igreja evangélica. Não é. Ela tem a linguagem, tem essas práticas, ela é oriunda de uma igreja supostamente evangélica, mas hoje ela é uma seita. Então, tanto é que se alguém é da Igreja Universal e quer se tornar membro de uma Igreja Presseferiana, ele tem que ser rebatizado. Ele tem que fazer todo um curso, tem que ser rebatizado, fazer profissão de fé, porque nós não aceitamos a Igreja Universal. Isso não quer dizer que não haja na Igreja Universal pessoas como aquela mulher que eu citei, que não se convertam, que não conheçam a verdade. Na verdade, eu conheço muita gente que se converteu na Universal, depois ficou com os olhos abertos e saiu quando viu que estava realmente dentro de uma seita. Deus é tão misericordioso que Ele usa a pouca verdade que existe nesses lugares para trazer essas pessoas ao conhecimento da verdade. Então, que Deus nos dê sabedoria, graça e misericórdia para nós mesmos não sermos tentados a cair em práticas que não estão de acordo com a Palavra de Deus. Tchau, tchau. Tchau.